A gente tem que estar muito atento às informações que a gente está prestando nela. A informação da ECF já deriva de diversas outras obrigações, principalmente da ECD. Então a gente viu que a dificuldade que as empresas tiveram no ano passado foram muitas relacionadas à transmissão da ECF e à compilação das informações referentes à ECD. A principal dica ou o principal cuidado que a empresa tem que ter é qual o tipo de informação ou qual a qualidade da informação que ela está prestando na ECF desse ano. Hoje o Fisco está tendo uma atuação muito mais rápida. Por exemplo, nós já tivemos notícias de notificações da ECF referente ao ano calendário de 2014 durante o ano de 2015. Então o Fisco tem mais formas e uma forma mais rápida de fiscalizar e verificar essas informações. Por isso a qualidade que a informação está sendo prestada, a forma com que a gente está preenchendo, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que aquela ideia de simplesmente entregar uma obrigação sem se preocupar com a qualidade da informação é um perigo. E lembrando que a ECF reúne informações de diversas naturezas. Então você tem informação referente ao imposto de renda e contribuição social, informação contábil, informações referentes a operações com exterior, retenções na fonte, formas de pagamento. Então muito cuidado na hora que você for colocar essas informações, porque com certeza isso vai influenciar a forma com que o Fisco vai te fiscalizar e ele vai ter acesso a todas essas informações. E como a gente tem observado, cruzamento dessas informações com outras declarações que a gente entrega ao longo do ano. Ficar atento aí sempre a essas questões de forma de tributação, principalmente como que a gente declara ajustes que impactam o nosso imposto de renda. Isso tem muita relevância para o Fisco, gera muita discussão. Tomar cuidado com aquelas outras informações também. Acho que é importante a gente ter atenção à qualidade da informação que a gente está colocando. Acho que essas são as principais dicas, os principais cuidados que a empresa tem que ter agora para a entrega dessa ICF nesse ano. E aí também atento a pequenos detalhes, como eu disse, em relação a essas informações que foram prestadas em outras obrigações.